A gente começou a falar, no bloco anterior, sobre a depressão infantil. E presta atenção nessa matéria comigo. Percebendo aí a gravidade da situação, a diretora de uma escola estadual de Nova Aliança reuniu os pais para uma palestra sobre o tema. No dia a dia, ela notou que alguns alunos estavam sofrendo por conta da depressão. A gente foi até lá conferir essa história. Acompanhe. Perceber que uma criança tem sintomas de depressão é sempre difícil. Pensando nisso, a diretora da escola Gabriel Coseto, de Nova Aliança, iniciou um projeto de orientação e análise envolvendo pais e alunos. A gente viu que os pais, muitos pais, com muito problema com o aluno, com os filhos, com relação à educação deles. Então, com relação à orientação nos estudos e com relação às dificuldades mesmo que têm surgido da própria adolescência, do próprio sistema. Então, os problemas de depressão, os problemas da mutilação, que têm aparecido bastante. Então, foi dessa necessidade que surgiu o projeto. Tem aumentado muito o índice de ansiedade, depressão, chegando até o final do suicídio, que tem sido uma grande temática nos últimos dias, especialmente por causa desse mês. As causas da depressão variam muito. Por isso, o projeto orienta a família para ajudar na identificação. O que nós temos visto ultimamente é o excesso de informação, ou a quantidade grande de informação. E sobrecarrega a criança, o adolescente, e ele não sabe muito bem lidar com isso. O que fazer? O que acontece nessa situação? O que leva a isso? Então, quais as interferências que têm que ser feitas com relação a esses problemas? Então, são orientações mesmo, formação, ajuda, colaboração, orientações aos pais. O projeto da diretora Tânia começou há três anos e já está mostrando melhora. Fica mais fácil porque eles ficam mais abertos à verbalização mesmo do problema. Então, procura a gente, fala que está precisando de ajuda, pergunta o que pode, como ele pode ser orientado, enfim. Então, eu acho que ficou bem mais fácil, assim, eles têm procurado a gente. Tudo na base da conversa se resolve, por causa que tem pais, assim, que não conversam direito com os filhos, são mais, assim, de gritar, às vezes tumultuar, estão mais ligados no celular do que com os filhos. Então, eu acho que conversar com as pessoas que estão passando por isso é essencial, para entender o lado deles e eles verem também que a outra pessoa já pode ter passado por isso e superou. Para identificar o quanto antes a depressão na fase infantil, é preciso ficar atento aos sintomas. Mudança de atitudes, não só o comportamento, mas a atitude. Mudanças, algumas ações psicossomáticas que começam a aparecer doenças. Ele começa a ter dor de estômago, a ter erupções na pele, ele começa a ter situações de dormir muito, não dormir pouco, comer muito, comer pouco, emagrecer rápido, engordar rápido. Então, são situações muito características. Dá-se para caracterizar aí umas 10, fáceis, como aqui eu disse, umas 6 ou 8, que os pais devem observar. Mudou, o que está acontecendo? Meu filho não era assim. Ah, é porque ele está ficando adolescente, ele está mudando comportamento. Não, observe, ele vai mudar as características físicas. Até também é uma, uma das situações é as mudanças características do corpo, que assusta muito a passagem de criança para adolescente e ele pode entrar em situações de depressão, sim. Obrigado. Obrigado.